Olá, meus amigos e meus amigos, minhas amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Então, eu estou aqui na minha cozinha, que aqui, como já falei, é meu paraíso. Eu estou aqui montando umas flores. Eu já mostrei para vocês como é que fazem essas flores aqui, girassol. E girassol que eu estou fazendo de flor de tecidos. Já mostrei como é que fazem as pétalas, cortando, usando o EVA. Usando um CD, né? Eu estava olhando a revista ali no canal. Opa! Uma moto passa na rua e faz um barulhão aqui. Estava olhando ali como faz as flores de EVA. Por isso que eu confundi que falei EVA, mas é flores de tecidos. Com o mesmo CD, eu fiz as folhas. Essas folhas aqui, já mostrei. Eu fiz bastante, deixei ali. Fiz as flores também, deixei ali. E, aos poucos, eu estou montando. Aqui, estou fazendo as hastes. Eu já fiz cinco. E estou fazendo mais um outro. Eu faço, gente. Deixo ali e vou montando, porque eu não tenho tempo de fazer tudo de uma vez. Eu vou fazendo e depois eu vou fazendo as montagens. Eu fiz flores, fiz folhas e eu estou aqui fazendo a montagem. Olha aqui. Eu já coloquei aqui, já instalei aqui as folhas no haste aqui. E estou revestindo com fita floral. Eu posso fazer essa... Eu posso começar a revestir de cima. Aqui da parte que vai ficar colada na flor. Ou eu posso começar a parte de baixo também. Isso aí, cada um vai fazer de acordo com que achar mais facilidade. E quero pedir para vocês que estão vendo o meu canal a primeira vez. Não deixem de se inscrever, não. Eu peço humildemente a vocês que se inscrevam no meu canal. Vocês não reparam minha unha aí, não. Porque, além de artesã, eu também sou dona de casa, né? Para quem não sabe, meu nome é Eva. Eu sou artesã, sou formada em direito. E eu estou estudando, além dessas coisas que eu faço, artesanato. Eu faço mais artesanato que o passatempo, tá? Mas se alguém quiser comprar também, eu não importa não. E aqui eu puxo assim. Faço o acabamento aqui. Aí, quando eu tiver com as flores montadas, eu vou fazer um vídeo mostrando também. Mas, então, minha gente. Como eu sempre digo, né? O meio ambiente começa dentro da gente. Gente, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Qualquer motivo, qualquer descuido é fatal, tá? O nosso corpo, ele é uma máquina maravilhosa, né? Criado por Deus. Somos imagens semelhantes de Deus. Nós precisamos, no caso, cuidar da nossa saúde. E a saúde, se eu creio que você sabe, começa pela boca. Hoje, estive ali visitando o dentista, que eu acho que tem mais de ano que eu não ia no dentista. E o correto mesmo, é a gente estar visitando o dentista pelo menos duas vezes do ano. Eu já tenho mais de ano que eu não vou. Então, minha gente, eu vou aqui fazendo artesanato aqui e vou contando a minha história. Eu, na minha adolescência, sofri muito com dor de dente. Eu sofri muito. Chegava quase a rolar de tanta dor de dente. Eu não tinha dinheiro pra estar tratando de dente. Naquele tempo também não existia, né? Os tratamentos que existem hoje. Na verdade, foi assim que, muitas vezes, a gente, os dentistas, sabiam arrancar a dente e colocar a dentadura. Muitas vezes, uma simples limpeza de tártaro, eles não sabiam fazer. E foi assim que eu tive muita perda dentária, né? E quando eu tinha pelos nove pra dez anos, eu sofri leishmaniose e tive que tomar uns medicamentos fortes, né? Eu creio que seja isso que afetaram meus dentes. Porque eu não lembro, eu não me lembro dos meus irmãos ter sofrido dor de dente como eu sofri. Tá? Eu não me lembro. Eu tive leishmaniose e eu só não... Acho que eu só não morri por milagre. Tem pessoas que morrem, né? Com dor de dente. Então, é assim, gente. Peço a vocês que, quem puder, cuide dos dentes. Deixe de comprar roupa, essas coisas assim. Deixe de viajar. Deixe de viajar e vai cuidar da saúde. Cuidar dos dentes, né? Cuidar dos dentes é uma boa maneira de cuidar da saúde. Então, eu... Muitas vezes... Mudando aí um pouco de assunto, né? Outra vez, esteja dentro do tema. Cuidar da saúde física e da saúde mental também. Muitas vezes, a gente tratar as pessoas bem. Também cuidar da saúde. Não estressar tanto. Às vezes, a gente anda muito estressado. Com uma palavra, a gente ofende as pessoas. Com uma palavra, as pessoas... Com uma palavra, a gente ofende as pessoas. E, ofendendo as pessoas, as outras pessoas, a gente ofende a gente mesmo. Não pense que, ofendendo o outro, você não esteja ofendendo a você também. Porque... Nós vivemos em saciedade, né? Vivemos em saciedade, então... Quanto mais a gente viver bem com as pessoas... Com os outros... Melhor pra todos. É melhor pra todos. Como nós não somos perfeitos... Quando a gente ofende o outro... Pedir desculpa, de perdão... Vai consertar o que aconteceu? Porque a palavra... Depois que ela sai da boca... Ela não... Ela não volta, né? É como uma flecha. Depois que ela sai da boca... Ela não volta sem ter atingido um objetivo. Quer dizer, ela não volta de jeito nenhum. Saiu da boca, saiu. É a melhor maneira de sanar o problema... Se você for curando a pessoa, aí... Dindo desculpa a ela, né? Nós precisamos de reconhecer nossos erros. Nós vivemos no mundo... E a nossa estadia aqui... É muito curta. É muito curta a nossa estadia aqui. Nesse mundo. Quanto menos você espera... Você está sendo recolhido... E a pessoa... Viver ofendendo os outros... Não é uma coisa boa... Não é a boa maneira de você estar vivendo nesse mundo. O melhor mesmo é viver em paz. O melhor mesmo é viver em paz. O melhor mesmo é viver em paz. E peço a vocês... Não é uma coisa boa... 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 uma receita salgada, eu estou pesquisando. Eu nunca fiz a muquequinha de ovo. Olha, eu estou fazendo essa haste aqui, para depois eu montar a flor, tá? Fazer a... Eu estou pensando em fazer a muquequinha de ovo, ou a receita da sobremesa de gelatina que eu aprendi lá no canal da Leone Vasconcelos. Eu até já vi, parece que até já vi alguém fazer aquela... Aquela... Sobremesa de gelatina. Mas agora eu me interessei em fazer. Esse fim de semana eu quero desenvolver essas duas receitas. E... Vou despedir de vocês agora. Isso é tarde, tá gente? Daqui a pouco eu vou dormir. Despedir de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês tenham uma boa noite de sono. Beijão! Beijão! Tchau, tchau.